CYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Homem preso por estupro e assassinato da enteada em Fonte Boa, é morto esquartejado e queimado em praça pública. Morto. População revoltada queima delegacia e viaturas da polícia. Cinco homens integrantes de facção criminosa morrem em confronto com a polícia. Laboratório de Psicultura quer aumentar a produção de peixes amazônicos em cativeiro. E ao vivo a gente mostra a festa do quilombo no barranco de São Benedito, na Praça 14. Eu sou Alex Cossi e a edição deste sábado do Jornal em Tempo já está no ar. Olá, muito boa noite pra você. Em Fonte Boa, a população invadiu a delegacia da cidade e capturou o assassino da menina de 10 anos, encontrada morta depois de ter sido vítima de estupro. O suspeito foi esquartejado e queimado em praça pública. Os vídeos mostram o momento em que a população invade o prédio da delegacia e sai com o suspeito. Ronald Gomes Bosch, de 28 anos, estava preso desde a quinta-feira pelo estupro e assassinato de Eucleuciane Nascimento Duarte, de 10 anos, que era enteada dele e foi encontrada morta debaixo da cama. A notícia revoltou a população do município e Ronald foi esquartejado e queimado em praça pública. A polícia teve que responder com tiros para tentar conter os ânimos das pessoas. Três ficaram baleadas. E agora estão só atirando, os policiais estão atirando direto, mas é um monte de um tiro atrás do outro. E a população correu tudo de lá com medo agora, a população está ao redor aqui da estrada da Baré aqui. Ele fingiu que ia revistar o rapaz e atirou no rapaz. O policiais estão perdendo noção das coisas já, estão perdendo o controle. Hoje pela manhã, legistas retiraram das cinzas o que restou do corpo do suspeito. Segundo as investigações, Ronald teria oferecido R$ 40,00 para enteada manter relações sexuais com ele. A menina de 10 anos recusou. Foi quando ele a estuprou e matou. Depois do crime, ele ainda foi jogar futebol. E só depois contou para a esposa o que havia acontecido. Ela contou à polícia e ele foi preso. Policiais dos municípios de Tefé e Jutaí foram mandados para a cidade. Outro efetivo aqui da capital também foi para o local. Nós tínhamos policiais lá, não muitos, mas a quantidade da população era muito grande. Se a polícia fosse reagir, além do que reagiu para evitar esse resgate desse preso, o prejuízo teria sido até maior para a própria população. Ronald já tinha um mandato de prisão em aberto por causa de outros crimes de estupro nos municípios de Tefé e aqui em Manaus. Já não era boa peça, mas também não justifica essa morte violenta, essa atrocidade, essa barbaridade. Uma troca de tiros com o Arrucan resultou na morte de cinco homens na zona sul de Manaus. Veja agora na reportagem de Vitor Massulo e William Souza. Em frente ao necrotério, familiares das vítimas choravam. Desesperada, uma mãe tentou entrar no carro do IML para identificar o filho. Cinco homens morreram depois de trocarem tiros com a polícia na noite desta sexta-feira. Viaturas levaram suspeitos ao pronto-socorro 28 de agosto. Em uma delas, é possível observar marcas de sangue dos baleados. Os cinco deram entrada na unidade já sem vida. De acordo com a Arrucan, a equipe de patrulhamento recebeu a informação que integrantes de uma organização criminosa iriam invadir o território de um grupo rival. Este veículo cinza foi avistado pelos policiais. Uma perseguição iniciou na avenida Presidente Kennedy, na zona sul de Manaus. O motorista do veículo perdeu o controle e colidiu. Dentro do carro, estavam seis homens. Cinco morreram e um conseguiu fugir. Pelo menos cinco armas de fogo foram apreendidas pela equipe dos policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano. O carro foi encaminhado ao primeiro distrito integrado de polícia. No volante do carro, o adesivo de um justiceiro. No distrito de polícia, viaturas da Arrucan que participaram da ocorrência apresentavam marcas de tiros. Veio a informação que foram cinco corpos recolhidos, agora vão ser encaminhados para fazer exame de necropse. E já vamos iniciar as investigações e a identificação dessas vítimas. Entre os materiais apreendidos pela polícia estão cinco armas de fogo, munição e um colete à prova de balas. Os corpos foram removidos do necrotério do hospital 28 de agosto e encaminhados à sede do Instituto Médico Legal, na zona norte de Manaus. Agora a gente dá uma pausa na violência para trazer informações do interior do estado. Engenheiros da Defesa Civil do Amazonas foram enviados a Parintins para avaliar as condições da orla da cidade que cedeu no início desta semana. Rony Belchior. Dois engenheiros e um agente da Defesa Civil do Amazonas chegaram a Parintins na última sexta-feira. Eles passaram o dia reunidos com o prefeito em exercício Tony Medeiros, secretários municipais, além de vereadores do município. A missão dos agentes é realizar uma vistoria na orla da cidade, em decorrência do desastre de erosão das margens fluviais ocorrido desde o último dia 29 de dezembro. A cidade está em situação de emergência desde terça-feira, quando um decreto apontou risco de vida à população após desmoronamento da orla da cidade. Apesar das chuvas que caem aqui na região de Parintins, a obra segue em ritmo acelerado. O prazo inicial é de 90 dias, podendo ser prorrogado por até 180 dias. Obrigado, Rony. E a população de Manacapuru foi às ruas da cidade protestar pela melhoria da saúde do município. O protesto reuniu cerca de 100 pessoas do centro de Manacapuru, com cartazes, faixas e grito de revolta. Porque eu tenho que mudar-se dela e continuar... Semana passada, a gestante Valdízia Lima Praia, de 28 anos, deu entrada neste hospital do município, com um quadro grave de hipertensão. Ela e o bebê de 36 semanas morreram após horas de tentativa de reanimação. Agora, com esse episódio que aconteceu, com o falecimento dessa moça, a gente está se mobilizando, o povo de Manacapuru está se mobilizando, justamente para que as autoridades tomarem providência sobre esse assunto, que é um direito nosso. Uma pessoa muito boa, né? Tinha um futuro pela frente, uma criança para ela ver o dia a dia com ela, né? A família de Valdízia e outras famílias participaram da manifestação pedindo mais qualidades no setor da saúde. Eles pedem melhorias na maternidade, UTIs e profissionais capacitados para atender a unidade. A gestão não está nem aí para o hospital de Manacapuru. Nós queremos melhorias, nós queremos qualidade, queremos médicos. E a seguir, Secretaria Nacional de Segurança Pública divulga a pesquisa e diz que houve redução do número de homicídios no Amazonas no ano passado. Agora são 18 horas e 30 minutos. O Jornal em Tempo vai para um breve intervalo. Legenda Adriana Zanotto